Para quem está buscando uma melhoria profissional, melhorar o conhecimento, é a hora e o momento. Principalmente para os profissionais de controles internos, gestão de risco, para auditores, o profissional de compliance tem que ser um pouquinho mais especialista, conhecer um pouquinho mais as áreas e até ser um pouquinho mais generalista, porque você vai se envolver com tecnologia da informação. Para a tecnologia da informação, nós temos no curso aulas de governança de TI, com professores que ajudaram a traduzir o COBIT no Brasil. Temos governança corporativa, gestão de riscos corporativos, com professores que praticam e exercem atividade, profissionais do Banco Central que nos auxiliam aqui com essas disciplinas. Nós temos gestão de compliance, como controles internos, com profissionais e certas disciplinas com o próprio coordenador. Afinal, a Trevisan exige que os coordenadores lecionem seus cursos para um pouquinho de conhecimento. Não basta só coordenar, precisa também lecionar. E é uma coisa que também me satisfaz muito no processo. Nós temos as disciplinas de prevenção a fraude, nós temos a disciplina de contabilidade internacional, nós temos órgãos reguladores, nós temos Sarbanes-Oxley, nós temos Basileia. Todas essas disciplinas trazem o que para o aluno? Conhecimento. Porque você não é obrigado a entender para executar, mas você tem que saber de quem cobrar. É por isso que nós, e eu faço questão aqui junto com a Trevisan, de trazer isso para vocês, para que você possa aumentar o seu leque de conhecimento, e você possa ser um profissional de compliance, de controles internos, sabendo o que um auditor faz, podendo ser parceiro do trabalho dele, entender o que um controller faz, poder levar isso para eles, para que eles possam fazer parte do seu contexto operacional. Um curso dessa magnitude só funciona se você está afim de fazer. Depende muito de você também, de querer trazer, trocar experiências com os profissionais. Os professores que vêm da aula aqui, são profissionais que exercem as atividades. Eles fazem parte desse contexto. E é a hora que você tem a oportunidade de conversar com essas pessoas que praticam o que estão falando. Nós temos curso de prevenção à fraude, prevenção a lavar dinheiro. Todo um processo de conformidade, leis e regulamentos. Temos contabilidade, temos mercado financeiro, com alguns professores renomados, professores da equipe da Trevisan, professores de fora de mercado, pessoas com gabarito suficiente para atender a nossa necessidade. Esse curso só funciona porque tem você junto com a gente. Nos encontramos em sala de aula.